Hoje não tem pra ninguém, hoje é guerra, hoje vocês vão se dar o presente, vocês sabem o que fazer lá dentro, e vocês estão preparados pra caralho, faz o que pra nós é guerra, e na guerra, ou você mata, você morre, vocês querem o que? Não tem que matar essas merda aí, vamos embora, porra! Vamos! Bora o cara pra cima aí! Vamos embora, porra! Vamos, 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 vamos! Eu não sei o que é coisa! Começou o último clássico de 2020, o último clássico rei! Traga o coração sempre aqui, o que te dá esperança, tudo o que você fez pra chegar até aqui, vai, leva isso pra gente campeão! Um, dois, três, quatro! Começou o último clássico de 2020, 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 o último cláss O que acabamos não fazendo, agora é acertar, capriciar no segundo tempo para sair com essa vitória. A vida devolveu, o Lima acelera tudo, vai para dentro da área, chegou, encarou, pé direito, gol do Ceará! Lima, igual do Fosão do Clássico, que arrancada e que conclusão do Lima, tira totalmente no alcance do Felipe Alves, sai na frente o Fosão do Clássico Rei, Lima abre o placar. É bom lançamento para o Lima, são três do Fortaleza contra dois do Ceará, o Paulo deu uma escurregada, Cléber bateu! Gol do Ceará! Olha o Cléber aí! Cléber! Para fazer o sexto gol dele nesse brasileirão! E é o Ceará que parte nesse ataque, nesse contra-ataque, em inferioridade do Merica, eram dois contra três, o Vina arranca, o Cléber recebe e antes dele receber, o Paulo anda uma escurregada, uma patinada que pode ter sido fatal! No Paulo, fiancé! O Paulo, busque o Paulo! ூ dobero. Caso doce. 3 credit de valeu! O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Tá tranquilo, tá tranquilo pai, tá tranquilo. Vamos! Primeiro gol no Clássico, muito feliz. Vou comemorar, valeu! O que foi que eu te disse? O que foi que eu te disse? O que foi que eu te disse? Valeu, irmãozinho, obrigado! O que foi que eu te disse? Vamos, vamos! 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 Acho que ele vai triplicar, cara! Vamos! 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 Quem foi? Vamos! 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 Mas falta Marongo! Marongo! Aqui ó, aqui ó. Ganhar dos caras é bom. Os outros dois jogos que nós ganhamos, nós ganhamos no coração, né? Foi na disposição, na vontade. Esse não. Esse foi muito mais que difícil, foi na qualidade. Não faltou coração, não faltou concentração, foco. E acrescentou muita qualidade. Parabéns. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Feliz Deus do céu e do céu e do céu e do céu. Feliz Deus do céu e do céu e do céu e do céu. Santa Maria, Mãe de Deus, voltai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus! 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 E aí, Ê, 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 Ê... Hum... Vem, 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 vem... Hoje quem bailou é Mandela de verdade O seu cabelo da vida é a luta que se realiza Ei, 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 ei Onde me saiu, onde me saiu, onde me saiu Sou nós, sou nós, sou nós Sou nós, sou nós Sou nós, sou nós Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem